Até não é vendo o rival aqui, ó. Oh, dando uma fechadinha básica. Vamos ver, ó. Fica aí. Não, ó. Fiquei batendo 11. Sai. Olha só o que tu fez, cara. Esse jogo tá muito massa, cara. Fica aí, mano. Não, ele vai... Vou completar em primeiro, vou completar em primeiro. Completei em primeiro, em primeiro aborto. Rapaz, o peguinha tá bom, hein? Peguinha tá bom, hein? Isso porque não veio a polícia ainda, né? Tinha que apareça esse áudio aqui, cara. Tinha que apareça esse áudio aqui, cara.